Porto Alegre aderiu ao programa Cidade Livre de Pirataria. Agora, todas as medidas anti-pirataria, como fiscalização e operações para a apreensão de produtos, passam a ser coordenadas pela Prefeitura. O objetivo é garantir mais eficácia e melhores resultados. Após a assinatura do convênio com o Ministério da Justiça, a Secretaria da Indústria e Comércio destruiu milhares de materiais. Os CDs, DVDs, óculos e relógios foram apreendidos nos últimos dez meses. De acordo com a Prefeitura, Porto Alegre é considerada estratégica para a implantação do projeto por ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. O programa Cidade Livre de Pirataria também prevê uma capacitação para os agentes da SMIC. A participação da sociedade de maneira organizada, somada à qualificação do trabalho policial. Os caminhos para melhorar a segurança pública estão em debate na capital gaúcha em um seminário promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Autoridades e especialistas nacionais e internacionais compartilham na capital experiências sobre segurança cidadã desenvolvidas pelo mundo. O encontro tem como objetivo apresentar diferentes iniciativas e propor políticas públicas que apoiem o conceito de segurança com foco na participação da sociedade. No Rio Grande do Sul, o programa Território de Paz é um exemplo. Cada país, cada estado e cada município também, porque há muita autoridade local aqui de segurança pública, cria algumas ferramentas para responder a problemas específicos da sua região. Então isso é muito interessante, porque após a apresentação geral, tanto a que nós fizemos quanto a que eles fazem, há um diálogo, há um debate querendo conhecer alguns detalhes de políticas ou programas ou projetos específicos, ações de cada país que os outros não têm. O documento que norteou os trabalhos do evento do BID em Porto Alegre foi desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Cidadã. O órgão reúne policiais, jornalistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil organizada em torno de uma agenda comum sobre segurança pública. Tem que fortalecer as polícias, tem que fortalecer a capacidade de investigação e resolução de crimes, mas também tem que incorporar a população como peça-chave desse processo. A população precisa, de alguma forma, ajudar na prevenção da violência. Você tem que pensar soluções para públicos específicos, como jovens, que são tanto vítimas como autores da violência. São as maiores vítimas, são jovens, negros e pobres, os maiores vítimas da violência no país. E a segurança cidadã, ela vem na perspectiva de pensar soluções globais. Pensar como que você incorpora esses jovens, enfim, garante direitos para esses jovens e ao mesmo tempo evite que eles caiam na criminalidade e na delinquência. E hoje a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas na região noroeste do estado. 44 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. A Operação Provas Ocultas teve o objetivo de combater o tráfico de drogas entre os municípios de Cruz Alta e Fortaleza dos Valos. Cerca de 350 policiais civis participaram do trabalho, que conseguiu apreender celulares, munição, maconha, crack e dinheiro. Já a Polícia Federal combateu a pedofilia durante a operação realizada em 11 estados do Brasil. Aqui em Porto Alegre, três homens foram presos em flagrante. Junto com os detidos, a polícia apreendeu vasto material eletrônico, como CDs, DVDs, pendrives, fitas de vídeo e notebooks. Com a análise dos equipamentos, foi possível identificar que todos continham conteúdo de pornografia infantil. A bióloga gaúcha Ana Paula Maciel foi a primeira estrangeira a receber liberdade provisória no caso dos ativistas do Greenpeace presos na Rússia. Ela foi a quarta entre as 30 pessoas presas a ter o pedido de fiança aceito pela justiça local. Mas ainda não há previsão para a saída de Ana Paula da prisão. Em Porto Alegre, a mãe acompanha o processo. Na casa de Rosângela, o telefone não para de tocar e são muitas as entrevistas. A mãe da ativista brasileira aguardava desde ontem boas notícias vindas da Rússia sobre a filha. É que a justiça de lá já tinha liberado provisoriamente três ativistas do Greenpeace, que são russos. Eles, assim como Ana Paula, tinham sido presos em setembro durante protestos no Mar Ártico, acusados de vandalismo. Quando começou a sair o resultado dos outros, eu comecei a ficar já mais com uma expectativa boa, porque eles deram para três, né, essa liberdade provisória. E eu digo, então, Ana Paula também pode estar nessa lista, né. Ana Paula foi a primeira estrangeira do grupo de 30 pessoas a ter a liberdade mediante fiança. Mas ela continua na prisão e ainda não há uma data definida para sair. Depois do pagamento, que será custeado pelo Greenpeace, existe um prazo administrativo para a soltura. As restrições sobre a liberdade provisória ainda não foram conhecidas. Talvez Ana Paula nem possa sair da Rússia até o final do processo. Ela está em liberdade, mesmo sendo provisória. Isso já é muito bom, né. Pelo menos ela não vai estar dentro de uma cela. E eu acho que agora as coisas vão começar a andar, vai começar a melhorar um pouco. Rosângela ainda não tem data marcada para visitar a caçula da família. A esperança, enquanto fecha as grades na porta de casa, é de que outras se abram no leste europeu. 15 anos após a privatização do sistema de telefonia no Brasil, os serviços prestados ainda recebem muitas críticas e reclamações. Este é o tema do Mobiliza desta terça-feira. Estudos internacionais apontam que a tarifa média cobrada pelas operadoras no Brasil está entre as mais caras do mundo. Mas a qualidade do serviço prestado não agrada aos clientes. Há problemas também de falta de sinal e cobrança indevida. Tudo isso será tema da discussão. Foram convidados o professor de ciência política e pesquisador do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, Maurício Moia. O advogado especialista em telefonia e defesa do consumidor, Vitor Castro. E o diretor do Procon Estadual, Cristiano Aquino. O Mobiliza vai ao ar hoje, às 11h30 da noite e em horário alternativo aos sábados, às 2h da tarde. E a seguir você confere Cultura no Trem. É o projeto Arte nos Trilhos que traz diversão para os usuários da Transurb.